Canal Relíquias Cristãs Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida Atenção, esse vídeo chega até você agora porque o Deus que te ama quer lhe mostrar que os sonhos que você se esqueceu, ele continua sonhando por você Esse vídeo é um oferecimento a todos aqueles que receberam de Deus um sonho mas que as lutas e as decepções da vida mataram os sonhos do seu coração Deus está trazendo um tempo em que lhe ressuscita os teus sonhos e te mostra que ele é fiel e poderoso para realizar grandes coisas em sua vida A seguir uma poderosa palavra e um lindo testemunho relatado pelo pastor Maurinho Ferreira que confirmam a fidelidade de Deus em realizar os nossos sonhos e cumprir as suas promessas em nós Por mais impossível que seja, se Deus te deu um sonho, é porque ele pode cumprir Então José lembrou-se dos sonhos Então José lembrou-se dos sonhos Alguém pode repetir só esta parte? Então José lembrou-se dos sonhos Só as irmãs Só os irmãos Só os irmãos Você vai, por favor, falar para duas pessoas Vai ser do jeito que você sonhou Vai ser do jeito que você sonhou Vai ser do jeito que você é 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 do jeito que você José ele sonhou com 17 anos Gênesis capítulo 37 diz que quando ele sonhou Ele tinha 17 anos Quando José vira governador do Egito Ele está com 30 anos Quando José morre Ele morre com 110 anos Então ele sonha com 17 Ele chega no sonho com 30 Ele morre com 110 De 17 a 30 Demora 13 anos para chegar no sonho Mas de 30 a 110 Se passam 80 anos Então José demorou 13 anos para chegar onde sonhava Mas quando chegou Ficou no sonho 80 anos Eu não sei há quanto tempo você está aguardando chegar onde sonha Eu só sei de uma coisa O tempo da espera será bem menor do que o tempo duradouro que você vai chegar no sonho Mas interessante nesse texto É que ele agora é governador do Egito E há uma fome espalhada na terra O seu pai então fica sabendo que só há comida lá no Egito Seu pai chama seus irmãos e fala assim Rapaz vão lá no Egito Que eu fiquei sabendo que só tem comida lá no Egito Lá tem comida O texto fala que os irmãos de José descem ao Egito Quando eles chegam lá Eles se apresentam diante de José Não sabendo que é José O governador do Egito Está diferente José agora não é mais aquele escravo Que eles haviam vendido lá atrás como escravo José agora está bem vestido Está bem trajado De jeito diferente Com linguajar diferente E interessante É que José não conversava com eles na língua nativa deles Diz a Bíblia Que José chama o intérprete E fala com o intérprete E fala assim Interpreta para eles Mas José já percebeu José olhou os irmãos e falou Gade Zebulon Issacar Judá Mudou nada Asser Rubem Naftali Ele olha um por um E ele reconhece todo mundo José está tão diferente Que eles não reconhecem que é José Eles nem Aí José chama o intérprete E vai falando assim Fala isso, isso e isso para eles Porque agora até a linguagem de José é outra O jeito de falar é outro José não é mais aquele Qualquer E diz o texto Que quando ele vê os irmãos Eu acho que eles se inclinaram a José Por isso que ele lembra do sonho Porque diz o texto Que vendo seus irmãos Está aqui Vendo seus irmãos Eles se lembram do sonho Eu penso que eles chegam diante do governador Sem saber que é José Eu penso que eles se inclinam E quem sabe Gritam Viva governador Saudação do nosso pai Quando José vê aquela cena Diz o texto Então se lembrou Eu penso que José Para para pensar E fala assim Foi isso que eu sonhei Eu sonhei isso Eu vi os feixes se inclinando Eu vi isso aí no meu sonho Aí que a ficha cai Gente eu já sonhei isso Eu já vi isso Eu vi liberar uma palavra aqui Para alguém Deus me trouxe aqui Para dizer o que ele vai fazer Na sua vida Vai fazer você se lembrar Dos seus sonhos Vai ser do jeito que você sonhou Eu tive uma infância Muito pobre Eu fui criado Em uma comunidade Uma favela Chamada Cidade de Deus Que de Deus Só tem o nome E o povo Pensa no lugar Na minha época Barra pesada Claro Um condomínio fechado De muita gente armada Segurança armada Mas eu fui criado Nesta realidade Eu me lembro Que eu fui batizado Com o Espírito Santo Com oito anos de idade O meu pai Na época era presbítero Papai viajava Saia pregando Viajava assim Lá no estado mesmo Era um conferencista Municipal Eu dizia Papai ora para Jesus me batizar Com o Espírito Santo Eu morava Nessa comunidade E eu pensava Que eu Poderia ser alguém Na vida Um profeta Um pastor Meu pai falou Você acredita Que Jesus te batizou? Eu acredito Então dobra os seus joelhos Aqui Eu me ajoelhei Dentro do barraco Nós morávamos Em um barraco Eu me ajoelhei Naquele dia Ele começou a orar Começou a orar E disse Vai dando glória Meu filho Eu fui dando glória 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 Mas demorou Meu pai grita Comecei a gritar Glória 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 E demorava Meu pai Meu pai é muito nervoso E falou Rapaz Vamos embora Estou com pressa Glória Eu glória Glória Aí meu pai Ficou nervoso Meu pai é pedreiro Tem a mão do tamanho De um apá Pôs a mão Na minha cabeça E começou a enfiar Os dedos Na minha cabeça E foi apertando De natureza Que começou a doer Aí eu comecei a gritar Jesus João me batiza Ele vai me matar Aqui Batiza logo E em meio As dores Jesus me batizou Quando eu levantei Cheio de um são Pulando Rodando Sapateando Daqueles mistérios Que a gente Quando está cheio Faz mesmo Que não tem vergonha De fazer Meu pai apontou o dedo Para mim E disse assim Lá na favela Onde eu não fui Você vai O que eu não fiz Você vai fazer O que eu não tive Você vai ter Aleluia Hoje quando eu estou Indo a qualquer evento Qualquer lugar Pregar Eu fico pensando Que eu sonhava isso Eu sonhava pregando Eu sonhava viajando Eu tinha uns colegas Ia orar no monte Eu ia com eles Ir lá Ninguém profetizava Nada para mim Porque tem profeta Que só profetiza Para rico Aí não profetiza Para pobre Então ninguém falava Nada para mim Já que ninguém Profetizava para mim Pastor Josué Eu mesmo Profetizava para mim Eu ia para o monte Com os colegas Chegava lá em cima O meu sonho Era ser um pregador Viajar ao Brasil Ia lá no pico do monte Eu dizia Eis que eu te digo Meu servo Te chamo pelo nome Porque te conheço Luiz Mauro Ferreira da Silva Eis que tu viajarás O mundo Vede aí o avião Meu colega dizia Eu vejo a bicicleta Lá embaixo Eu dizia Eu te repreendo Eu profetizava Eu sonhava Viajando Eu sonhava Pregando Eu sempre sonhei Fazendo isso aqui Quando eu conheci O pastor Josué Abrandano Na época da fitinha Fitinha cassete Bem novinho Bem magrinho Não que esteja gordo Mas assim Bem novinho Me deram Uma fitinha dele De presente Lá em Goiânia Meu sonho Era ser amigo Do pastor Josué Essa mensagem dele Eu preguei Uns 40 vezes A primeira vez Que eu fiz O contato com ele Que ele me atendeu Eu falei Rapaz Eu acho que não é ele Não É um sózer Mas era ele Vim pregar aqui Uma primeira vez A irmã Damares Que me indicou Para ele Deu um DVD Meu para ele Ele gostou Eu estive aqui Com a minha família Que eu estava de férias Me recebeu Eu falei Não acredito Fui jantar com ele Com a sua companheira Irmã Élide Acertei Na janta Irmão Eu estava jantando Com o pastor Josué Eu falei Rapaz Eu não acredito Eu estou todo bobo A minha mulher Me cutucando Fica quieto Finge que você é grande Estava acontecendo Do jeito que eu sonhei Irmão E eu lá Eu falei Meu pai Aí ele perguntou Está indo para onde Maurinho Eu falei Pastor Estou indo para Aracaju Eu estava de férias Estou indo para Aracaju Eu falei O senhor vai pregar Onde Ele falou Rapaz Amanhã eu prego Na igreja Batista Acho que é Pituba Aí eu falei Assim para ele Poxa Se eu pudesse Eu ia assistir O senhor pregar amanhã Olha o que ele falou Para mim Se eu pudesse Eu ia com você De férias Amanhã Eu falei Não acredito Que ele está falando Isso para mim Aí eu fiquei Tudo tremulo Minha mulher Cala a boca Cara Minha mulher Me cutucando É profregador também Mas era um sonho Realizado Me aproximar Desse homem de Deus Eu não sei Quais são os seus sonhos Eu vim profetizar Para alguém Levanta as duas mãos Porque homem é pouco Assim diz O Deus de Abraão Vai acontecer Do jeito Que você sonhou Pastor meu sonho É meu filho Virar um pregador Vai acontecer Do jeito Que você sonhou Pastor meu sonho É ser um grande empresário Vai acontecer Do jeito Que você sonhou Pastor meu sonho Teve meu pastor Crente na igreja Virando obreiro Vai acontecer Do jeito Que você sonhou Pastor Josué Eu recebi O que o Cleito Te entregou Aqui hoje O que Deus tem Para essa igreja Vai ser além Do que o Senhor Sonhou Alguém pode Alguém pode abrir a boca Para adorar A Deus Então se não for Nenhum incômodo Vamos dizer Um certo pregador Culto velho Vizinho Diga a ele Vai ser do jeito Que você sonhou Vizinho 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 Vizinho